Morte Com certeza Eu tenho um sim Hoje revelou Revelou isso a mim A vida não termina assim É muito linda pra ter um fim Hoje é uma semente Hoje sim Logo será Uma flor no jardim Do Senhor Morrer é lindo Tanto Quando nascer Só que você Nunca soube entender E se lamenta E sua alma entristece E se esquece Que vai Renascer Não temerei Não temerei Da mão De um instante Sei Que quando ele chegar O novo sol vai brilhar E os braços de Cristo Estou Vou brotar Há uma coisa dentro de você Que é eterno Que é eterno Jamais vai morrer Existe Existe um espírito Um viver Algo além Algo além do que o homem Possa crer Algo que foge Algo que foge a imaginação Só tendo Só tendo Cristo no coração Só tendo Cristo no coração Morrer Morrer é lindo Tanto quanto nascer Só que você Só que você Nunca soube entender E se lamenta Que sua alma entristece E se esquece Que vai Renascer Não temerei Não temerei Da morte Um instante Sei Que quando ele chegar O novo sol vai brilhar E nos braços de Cristo Vou brotar Um Que Legenda Adriana Zanotto